As nações ditas exploradas que se revoltaram contra o imperialismo tiveram, sob o regime socialista, sob o regime revolucionário, uma sorte muito mais miserável, desgraçada do que tinham antes. Cuba, por exemplo, você vê que Cuba era a quarta economia da América Latina, agora é a 27ª, uma coisa assim. Quer dizer, Cuba se desgraçou a si mesma, sob o pretexto de libertar-se do imperialismo, ela se desgraçou. Eu acho muito engraçado quando dizem que a culpa da miséria cubana é por causa do bloqueio, é porque os Estados Unidos não comerciam com Cuba, mas antes da Revolução a desgraça não era justamente o fato que os americanos comerciavam com Cuba. Então, eu não sei se o imperialismo atrapalha mais pela sua presença ou pela sua ausência. Antes reclamavam da presença, agora reclamam da ausência. Então, tudo isso aí é claro que são pretextos meramente verbais, é só uma tagarelice sem sentido. Porém...